Boa noite. Suspeita de propina na construção da usina Belo Monte envolve senadores Edson Lobão e Jader Barbalho do PMDB. Por ordem do Supremo, o Senado devolve à Câmara dos Deputados o pacote anticorrupção que foi desfigurado. Ministro Roberto Barroso submete ao Plenário do Supremo proposta para restringir o foro privilegiado. Temer censona a lei de reforma ao ensino médio. Mudanças devem ser implementadas até 2019. Alckmin recebe lideranças de policiais militares para discutir reivindicações da categoria. Para protestar, sem teto, monta um acampamento na Avenida Paulista, diante do escritório da Presidência da República. O descaso no conjunto hospitalar Mandaqui, o maior hospital público da Zona Norte de São Paulo, revolta pacientes e familiares. Eles denunciam que faltam médicos, remédios, cadeiras de roda, ambulância e até material para fazer cirurgias de emergência. Construído em 1938, o hospital é uma referência na região. Há 30 dias internado, Iron espera por uma cirurgia no pulso esquerdo. Enquanto a guarda, diz que o médico só foi visitá-lo três vezes em todo esse período. Mas o que mais deixa o Iron indignado é a questão da água. Então, a bebê está uma vez por dia só. O hospital está com duas bombas. Para o pai de Mandado, o hospital inteiro. Aí quebrou uma, só tem uma. E quando a bomba dá defeito, para geral. Infraestrutura sucateada, elevadores que não funcionam, falta de ambulâncias. O repórter Danilo Oliveira conversou com outros pacientes e familiares que reclamam de despreparo ou descaso. Estou desde domingo aqui e hoje que veio médico. O certo era ter médico todo dia. Outra queixa é que, como não se vê especialistas, apenas residentes aparecem para fazer algum atendimento. O hospital inteiro, só residentes. E o médico só vem acompanhando e fica olhando. Tipo, é um professor, né? Os alunos estão ali e ele fica olhando e falando isso, isso. É um absurdo. As reclamações por aqui não são pontuais. Essa não é a primeira vez que o hospital do Mandaki, uma referência na Zona Norte, é alvo de denúncias de falta de médicos, de remédios e agora até restrição de água. Isso sem falar na superlotação. Para constatar que esse é um problema recorrente, eu mesma fui a uma ala, internação 1, e constatei mais de 20 pacientes aguardando nos corredores, em macas e cadeiras de roda, por uma vaga num quarto. E ali é um atrás do outro, um em cima do outro. Péssimas as acomodações. Edinaldo sentiu na pele. Um mês atrás, passou um mal e foi levado pela filha ao pronto-socorro do Mandaki. Dez horas para detectar que é um paciente de fato, teve um infarto, que poderia ter de novo, e ninguém fazia absolutamente nada. As pessoas só ficavam se entrolhando. Depois de internado, Edinaldo foi encaminhado para fazer cateterismo no hospital de Mogi das Cruzes. Após a realização do exame, deveria voltar ao Mandaki. Só que ninguém apareceu por 12 horas. Informaram no hospital, não sei onde quem, que o paciente estava no leito. E aí nós ficamos muito mais indignados, que como o paciente e a enfermeira de lá dizendo o paciente está aqui, não está aí. Como é que pode esquecer um paciente num outro hospital e a pessoa ainda fica teimando que a pessoa está lá, sendo que eu tinha tido um infarto, sabe? Procuramos a diretoria do hospital que nos atendeu, mas não teve permissão da Secretaria Estadual de Saúde para gravar entrevista. Em nota, o hospital do Mandaki, que é do governo do estado, diz que hoje o quadro de médicos estava completo com 15 profissionais e cerca de 300 pacientes foram atendidos na emergência. Sobre o paciente Ayron Teixeira, o primeiro mostrado na reportagem, o hospital disse que ele teve alta hoje e que a cirurgia foi agendada para o dia 22 de fevereiro. E informou que também não há restrição de água no complexo hospitalar. Sobre o paciente Antônio Rosa, o hospital afirmou que as visitas médicas são feitas diariamente. Sobre José Edinaldo, o hospital diz que ele foi prontamente atendido no dia 20 de janeiro e que não procede o que o paciente foi esquecido no outro hospital depois de fazer um exame. A direção do Mandaki diz ainda que os médicos plantonistas são habilitados para analisar todos os casos e dar o encaminhamento necessário. Dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Saúde mostram que só no mês de janeiro os planos de saúde perderam 192 mil clientes. No acumulado de 2016, o setor perdeu quase um milhão e meio de beneficiários. Segundo a Agência Nacional de Saúde, a queda é reflexo da crise econômica e do aumento do desemprego. Um motorista do Uber que estava no aplicativo há quatro meses teve o carro roubado e incendiado em frente à sede da empresa na zona oeste da capital. Agora a polícia está à procura de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos bandidos. O caso está sendo investigado no 23º Distrito Policial, em Perdizes, onde o motorista Rodinei Sampaio registrou o boletim de ocorrência e foi ouvido pelos policiais. Rodinei trabalha há oito meses com o aplicativo Uber. Ele conta que por volta das quatro da manhã, dois homens pediram uma corrida na Avenida Francisco Matarazzo, conhecida por ser um ponto de baladas e várias casas noturnas na capital paulista. Assim que eles entraram no carro, anunciaram o assalto. O carro foi abandonado nesta rua que fica paralela à Avenida Francisco Matarazzo e aqui foi incendiado pelos criminosos. O local está a poucos metros da sede da Uber. O carro ficou destruído. O motorista não tinha seguro. Mas o que chamou a atenção da polícia é que os criminosos ainda usaram o celular levado no assalto para mandar um recado para os colegas de aplicativo de Rodinei. A mensagem dizia Esse é o aviso se colar na Matarazzo. O delegado espera conseguir imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos criminosos. Duas linhas principais, pelo menos, o assalto, porque teve o patrimônio envolvido, e também uma ação possível de taxistas que possa ter ocorrido, não é? Em represália ao Uber que estaria trabalhando ali na região. Hoje, na mesma delegacia, este outro motorista do Uber registrou um boletim de ocorrência por danos ao patrimônio. Ele também trabalha na região da Avenida Francisco Matarazzo e disse que foi ameaçado. O carro dele foi riscado. A gente pede mais policiamento na área, né? Porque já não é a primeira vez que isso acontece e direto ali está dando problema. Sempre o taxista, ele se junta em grupinhos, faz tumulto, fica no meio da rua procurando o Uber para causar tumulto e nada acontece, né? Em nota, a Uber lamentou o ocorrido e disse que está trabalhando em medidas de prevenção de risco. Uma nova ferramenta vai pedir aos usuários do aplicativo que insiram o CPF antes das viagens. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto continuam acampados em frente ao escritório da Presidência da República na Avenida Paulista. Dezenas de manifestantes esperam uma posição sobre melhorias e mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. Leandro está afastado do trabalho e a esposa Tatiana é cozinheira, mas está desempregada. É muito difícil a gente pagar aluguel, água, luz. O casal passou a noite no acampamento montado pelo MTST na calçada da esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, em frente ao escritório da Presidência da República em São Paulo. Os manifestantes chegaram ontem à noite após participarem de dois atos que percorreram as ruas da capital. Os integrantes do Movimento se viram como podem. A cozinha está improvisada exatamente próximo à grade que separa a calçada da Avenida Paulista. É um fogão de duas bocas que já tem botijão de gás e pela quantidade de mantimentos que os integrantes trouxeram, dá para perceber que as famílias vieram preparadas para ficar o tempo que for necessário. A gente tem comida para uns dois, três dias, mas a gente tem certeza que não vai faltar, porque senão o nosso povo mesmo traz e tem bastante pessoas que ajudam a gente também. A segurança foi reforçada em um dos acessos à estação Consolação do metrô. Por medida de segurança, o Conjunto Nacional controlou o acesso ao prédio. O difícil vai circular na calçada. Nós temos que dividir a rua com os carros, o perigo de ser atropelado, alguma coisa. Nós viemos reivindicar a retomada das contratações de moradia popular. Esse governo do Temer, desde que entrou, não contratou uma única moradia da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Para aqueles que mais precisam. Nós ficamos aqui por tempo indeterminado. Os sem teto estão morando na Paulista. A defesa de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, diz ao juiz Sérgio Moro que o cliente não tem dinheiro para pagar passagens aéreas do Rio de Janeiro para Curitiba. O ex-diretor da Petrobras foi convocado para depor a justiça no Paraná. A audiência para ouvir Paulo Roberto Costa está marcada para o dia 9 de março. Ele é uma das testemunhas da acusação no processo contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, a mulher dele, Adriana Anselmo, e outros cinco acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo obras do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge. No pedido encaminhado para Moro, os advogados de Costa afirmam que ele não tem condições de arcar com as despesas da viagem em virtude da grave dificuldade econômica em que toda a família se encontra, somando ainda o fato de suas contas bancárias ainda encontrarem-se bloqueadas. A defesa pede para que Costa seja ouvido por videoconferência. Paulo Roberto Costa foi o primeiro delator da Lava Jato. Com o acordo, ele deixou a prisão no Paraná e cumpre pena em casa, no Rio. Em depoimento no Rio de Janeiro, o ex-senador Delcídio do Amaral disse que CPI do Cachoeira foi criada para atingir o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. O senador Cassado prestou depoimento na sétima vara criminal do Rio. Ele foi convocado como testemunha de acusação num processo em que o bicheiro Carlinhos Cachoeira e o ex-dono da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, são réus. Na delação premiada que fechou com a justiça, Delcídio afirmou que o ex-presidente Lula incentivou a criação da CPI do Cachoeira como uma forma de atingir o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Na época do mensalão petista, o tucano disse que chegou a alertar Lula sobre a existência de um esquema de compra de votos no Congresso. O ex-presidente sempre negou ter falado com perilo sobre o assunto. Ontem, num outro depoimento feito na décima vara federal em Brasília, Delcídio disse ter sido uma sandice procurar a família do pecuarista José Carlos Bunlay, supostamente a pedido de Lula, e pedir pagamentos para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que pretendia fechar acordo com a Lava Jato. Segundo o ex-líder do governo Dilma, Lula tinha medo de Cerveró comprometer Bunlay, seu amigo pessoal, nas investigações. Lula teria feito o pedido para Delcídio numa reunião na sede do Instituto Lula, em São Paulo. Segundo o senador Cassado, a partir daí foi montado um esquema por meio do qual a família de Bunlay ofereceu 50 mil reais mensais de ajuda financeira a Cerveró. Em novembro de 2015, Delcídio foi preso, acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. O filho do ex-diretor da Petrobras, Bernardo Cerveró, gravou uma conversa em que Delcídio revelava parte do plano para evitar a colaboração do pai e até financiar uma fuga dele para a Espanha. Na ação penal, são réus, além de Delcídio, o ex-presidente Lula e outras seis pessoas, todos acusados de tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Nova operação da Polícia Federal investiga o filho do senador Edson Lobão, Márcio Lobão e também o ex-senador Luiz Otávio Campos. A Polícia Federal investiga pagamento de propinas ao PT e ao PMDB nas obras da usina de Belo Monte, no Pará. A operação foi autorizada pelo ministro Edson Fachin e foi batizada de Leviatã, uma referência à obra de Thomas Hobbes, que afirma que o homem é o lobo do homem, comparando o Estado a um ser humano artificial, e se baseou em provas coletadas na Lava Jato. O foco da operação deflagrada hoje foi o PMDB. Entre os investigados estão Márcio Lobão, filho do senador Edson Lobão, e no senador Luiz Otávio Campos, ligado ao senador Jader Barbalho, também do PMDB. Eles podem responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os nomes foram citados na delação de Flávio Barra, ex-executivo da Andrade Gutierrez. De acordo com ele, PT e PMDB cobravam pagamento de 1% dos valores dos contratos. As investigações apontam que Márcio Lobão, que hoje preside a Brasil Cap, empresa do Banco do Brasil, que atua no mercado de capitalização, era o responsável por receber a propina vinda do esquema, num primeiro momento. Mas, depois de um desentendimento em 2013, em torno de um aditivo para o orçamento da obra, a pessoa responsável por receber o dinheiro desviado passou a ser o ex-senador Luiz Otávio Campos. Até o dia 5 de janeiro deste ano, ele era assessor especial do Ministério dos Transportes. A Operação Leviatã focou apenas parte do esquema que repassava dinheiro para o PMDB, porque a parte do PT tramita na Justiça Federal do Paraná, por não envolver pessoas com foro privilegiado. No Supremo Tribunal Federal, Fachin já era relator dos inquéritos referentes a Belo Monte, mesmo antes de assumir os processos da Lava Jato. No inquérito, são investigados, além de Lobão e Barbalho, os senadores do PMDB, Renan Calheiros, Romero Juca e Valdir Raup. Todos são acusados de receber dinheiro, o que eles negam. A usina de Belo Monte tem a conclusão das obras, prevista para janeiro de 2019. O investimento estimado é de 30 bilhões de reais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os efeitos da Operação Leviatã. Saiu às ruas mais uma operação político-policial. Dessa vez apura-se o Eletrolão, irmão gêmeo do Petrolão. A diferença é que envolve assaltos praticados pelo PMDB e pelo PT em obras do setor elétrico, não na Petrobras. A operação de hoje foi centralizada em dois personagens. Márcio Lobão, filho do senador Edson Lobão, e Luiz Otávio, cupincha do senador Jader Barbalho. Os dois são acusados de receber propinas em nome do PMDB do Senado. Respondem ao processo, além de Lobão e Jader, Renan Calheiros, Romero Juca, Valdir Halpe, é a fina flor do PMDB, é a tribo de Michel Temer, são os amigos do presidente. O que mais incomoda não é a investigação do assalto, é a impressão de que os suspeitos continuam em cena. O filho de Lobão ocupa um posto de comando no Banco do Brasil. O cupincha de Jader despachava no Ministério dos Transportes até o mês passado. Aguarda a nova colocação. Tudo pode mudar no país, exceto o PMDB, que continua. A movimentação da Polícia Federal ocorre num instante em que o chefe da Casa Civil de Temer, Eliseu Padilha, pilhado numa gravação dando aulas de fisiologismo, justifica-se dizendo que a ocupação do Estado pelos partidos é mais do que normal. Temer deveria nomear uma criança para a Casa Civil. No teatro infantil, com sua comédia ingênua, as crianças costumam se integrar à catarse. Elas participam do espetáculo. Elas avisam para o Chapeuzinho Vermelho, aos berros, que o Lobo Mal vai atacar. Às vezes até invadem o palco para tentar evitar o ataque. O que falta a Michel Temer é uma criança de cinco anos, capaz de saltar da poltrona do teatro e gritar para o presidente. Fuja dos seus amigos. Boa noite. Um setor que sempre apresenta novidades é o das festas para casamentos. Na capital, uma feira que está montada na São Paulo Expo, mostra os últimos lançamentos para quem vai enfrentar o grande dia. Segundo o IBGE, foram mais de 1 milhão e 200 mil casamentos só no ano passado em todo o país. Para quem não consome ingredientes de origem animal, doces veganos, sem leite nem ovos e com chocolate à base de soja. Já no buquê de rosas, que a noiva não vai jogar, os botões são para comer, geralmente oferecidos a quem não alcançou o buquê de verdade. Ela pode também oferecer para alguma convidada que de repente não pegou o buquê, ela oferta e aí ela vai dividir com as outras convidadas os botões que são feitos de chocolate. A feira em São Paulo mostra as novidades no mercado de casamentos, que cada vez mais une romantismo à tecnologia. Para gravar as imagens aéreas, o drone não precisa de operador. O modelo conectado a um aplicativo de celular reconhece a fisionomia e vai seguindo os noivos pela festa. Se a noiva quiser, pode ficar seguindo ela a festa inteira? Sim, até acabar as baterias. Tecnologia também na roupa íntima. A lingerie da lua de mel foi feita para brilhar no escuro. Ela tem que ficar exposta à luz, ou do dia, ou à luz artificial. No quarto completamente escuro você consegue ter essa iluminação, esse efeito legal. E para quem pretende varar a madrugada na festa, sem que os vizinhos reclamem do barulho, essa empresa apresenta a Banda Silenciosa. Os músicos estão ali tocando os instrumentos, mas quem está na festa não ouve nada. A ideia é que na pista de dança as pessoas usem fone de ouvido. E o mais curioso, mesmo dançando juntos, o sistema permite que os convidados ouçam estilos diferentes de música. Com esses quatro estilos você consegue juntar, em uma pista só, crianças, jovens, idosos. Eu achei espetacular porque você não incomoda os outros convidados, que estão na festa e que estão conversando. Em compensação você consegue curtir muito. Olha, eu vou te falar a verdade, eu sou mais um sertanejo. O governador de São Paulo, o secretário de Segurança Pública e o comandante da PM se reuniram hoje com representantes de associações de policiais militares para discutir as reivindicações da categoria. A repórter Fernanda Azevedo está no Palácio do Governo e tem outras informações. Fernanda. Estela, a reunião acabou agora há pouco. O encontro durou cerca de duas horas. Participaram da reunião o governador Geraldo Alckmin, o secretário de Segurança Magno Alves Barbosa, o secretário estadual de Fazenda e o comandante-geral da Polícia Militar. Do outro lado da mesa estavam quatro associações representantes de policiais militares. A de oficiais, de cabos e soldados, subtenentes e sargentos e a união dos pensionistas. O grupo de mulheres e parentes de policiais militares, que ontem fez duas manifestações aqui na cidade, uma aqui em frente ao Palácio dos Bandeirantes e outra em frente à sede da Rota, no centro da cidade, não foi convidado para essa reunião. Em postagens nas redes sociais, representantes desse grupo se disseram não representadas nesta reunião. O secretário de Segurança Pública Magno Barbosa concedeu uma rápida coletiva de imprensa e disse que esse grupo foi recebido ontem e que todas as associações serão recebidas pelo governo de São Paulo. Já sobre os resultados da reunião, ficou decidido que o governo de São Paulo vai apoiar os policiais militares nas discussões sobre mudanças na Previdência Privada. Também foi anunciado que o governador Geraldo Alckmin encaminhou à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, um projeto de lei que altera o tempo de carreira do policial militar, que era uma reivindicação antiga da categoria. Já sobre reajuste salarial, ficou decidido que haverá um grupo de trabalho de estudos desse reajuste. Vamos ouvir o secretário. Nós vamos apreciar a evolução da arrecadação do Estado, o que permitirá que a gente possa oferecer um reajuste às instituições policiais. Veja bem, o governo do Estado demonstrou que é sensível à questão salarial dos nossos policiais, verificando a possibilidade concreta de oferecer um reajuste para o servidor. Ainda hoje, aqui no Jornal da Gazeta, você vai acompanhar uma entrevista com o coronel reformado da Polícia Militar, José Vicente da Silva, sobre a crise na segurança pública. O presidente da Câmara diz que vai aguardar uma decisão do STF sobre o pacote anticorrupção. O pacote já tinha sido aprovado na Câmara e estava em tramitação no Senado. Hoje, o presidente, senador Eunício Oliveira, mandou devolver a matéria para a Câmara. Eunício atendeu uma determinação do ministro do Supremo, Luiz Fux. Para Rodrigo Maia, a decisão de Fux foi uma interferência no Legislativo. Nós entendemos que uma liminar não poderia ter avançado numa prerrogativa de legislar a matéria que é nossa, de manter texto, de mudar texto, de rejeitar textos. Essa é uma decisão da Casa, mas nós não vamos desrespeitar uma decisão da Justiça. Então, respeitando a liminar do ministro Fux, nós esperamos que o Supremo, como um todo, decida, porque é uma decisão, no mínimo, polêmica. O pacote anticorrupção foi proposto pelo Ministério Público Federal e protocolado com mais de 2 milhões de assinaturas de pessoas que apoiam o projeto. A votação na Câmara foi marcada por polêmica. Os deputados alteraram o projeto. Incluíram uma emenda que pune juízes e membros do Ministério Público com o chamado abuso de autoridade. Na época da votação, os procuradores da Lava Jato ameaçaram renunciar à investigação se o projeto fosse mantido no Senado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quer limitar o foro privilegiado de deputados, senadores e ministros. Barroso mandou para o Plenário do Supremo um processo para discutir a prerrogativa de foro. Para ele, os outros ministros devem se manifestar sobre a restrição do foro a casos de acusação de crime cometido no exercício do cargo. A acusação de atos ocorridos antes de assumir a função seria julgada em instâncias inferiores. De acordo com a Constituição, cabe ao Supremo julgar integrantes do Congresso Nacional e ministros de Estado nas infrações penais comuns. Segundo Barroso, o atual sistema é feito para não funcionar e se tornou uma perversão da justiça. Cabe agora à ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, pautar o processo enviado por Barroso. Ainda não há nenhuma data prevista. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Há uma guerra surda entre os eventuais atingidos por delações premiadas na Lava Jato e os procuradores e os juízes da Lava Jato que querem ter liberdade para continuar agindo e punindo e são tolhidos por causa do foro privilegiado, da prerrogativa de foro, que agora o ministro Luiz Roberto Barroso quer discutir com o plenário do Supremo. O presidente da Câmara se diz desorientado e pede a decisão do Supremo a respeito de um passamuleque que a Câmara fez, que foi votar o oposto do que o povo pediu, como se estivesse atendendo a um pedido do povo. Isso é um defeito da estrutura, não é dele. É um defeito da demagogia dessa lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa passou toda torta porque a Câmara finge que está atendendo ao cidadão e, na verdade, tudo que vai passar pela Câmara só passa se os deputados quiserem. Os deputados estão morrendo de medo da Lava Jato e, por isso, desvirtuaram aquela lei de iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção. O ministro Fux deu um aliminar e criou toda essa confusão. Em relação à posição de Barroso a respeito do foro privilegiado, temos uma estatística nova. A Fundação Getúlio Vargas, através da sua instituição Suprema em números, concluiu que dos processos levados ao Supremo, de 2011 a 2015, somente 0,7% terminaram em coordenação. Eu quero dizer que esse dado é falso. Na verdade, no caso da Lava Jato, é zero. É zero. Eu vivo dizendo aqui que o juiz Sérgio Moro, na primeira instância, condenou 120 réus desde março, três anos atrás, em 2014, até agora. Quer dizer, quase três anos. Enquanto isso, o Supremo, zero. Inclusive, casos relatados por São Teori Zavascki. Tão festejado e tão canonizado. A verdade é que o foro privilegiado é uma consequência de uma democracia meio aleijadinha que nós temos aqui. Agora, precisa ser revisto. Ontem, o Jucá tentou reforçar o foro do Eunício e do próprio Rodrigo. Teve que recuar porque todo mundo pulou fora. Inclusive, vários deputados tucanos que disseram que assinaram o pedido dele só para discutir. Quer dizer, esses caras, eles pensam que nós somos mais burros do que somos, não é verdade? Ou nós somos burros a esse ponto? O que é que você acha? Bom, podemos ficar pensando nisso até terça-feira, quando eu volto aqui, direto ao assunto. Em té. O presidente Michel Temer sancionou a lei que reforma o ensino médio. A partir de 2019, os alunos vão poder escolher algumas das disciplinas que vão estudar. A mudança na grade curricular é um dos principais pontos da reforma. Matemática, português e inglês vão permanecer como disciplinas obrigatórias. Filosofia, sociologia, arte e educação física também serão obrigatórias, mas poderão ser inseridas em outras matérias, como história ou literatura, por exemplo. Até 60% da grade vai ser igual para todos. Para preencher o restante, o aluno vai poder optar por uma entre cinco áreas. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, formação técnica e profissional. O Ministério da Educação vai fornecer recursos aos estados para ampliação do ensino integral. A previsão é que o novo modelo de ensino médio seja implementado até 2019. Durante a cerimônia de sanção da lei, o presidente Michel Temer comentou sobre as críticas à proposta. Eu quero dizer que essa ousadia das reformas é fundamental. Nós temos mandado propostas que têm tido muita polêmica e uma saudável polêmica, porque nós vivemos num Estado democrático. Hoje pela manhã, o dólar chegou a bater na casa dos R$ 3,03. Mas, no decorrer do dia, mudou a trajetória e fechou em R$ 3,08. Leve alta de 0,56%. A valorização interrompeu dois dias seguidos de queda, que levaram a moeda americana a um menor nível em mais de um ano e meio. O índice de atividade econômica divulgado hoje pelo Banco Central aponta que a economia brasileira encolheu 4,34% em 2016. Foi o segundo ano seguido de retração do IBC-BR, que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. Mas o resultado foi ainda pior que o recuo de 2015, marcando a maior retração da série histórica, que começou em 2003. O resultado oficial do PIB só vai ser divulgado no dia 7 de março pelo IBGE. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IBC-BR é um antecedente do PIB, que leva em conta uma série de fatores, comparando um determinado período com relação ao mesmo do ano anterior. Mas tem metodologia diferente do PIB, que só vai ser divulgado, como nós vimos, no dia 7. E apesar de ter mostrado um retrato muito ruim de 2016, esse IBC-BR não alterou muito as estimativas para o PIB. A previsão ainda é de um tombo entre 3,5% e 13,7%. Aliás, hoje tivemos a divulgação de dois outros indicadores da Serasa e da Fundação Getúlio Vargas, que apontaram uma retração de 3,6% no ano passado. Agora, menos ruim ou não, o fato é que temos no retrovisor um saldo muito negativo, que custou bem caro para o país. Em três anos, a renda per capita caiu 12%. A população perdeu muito poder de compra e chegou a um nível bem alto de endividamento, que hoje faz com que dados melhores, como queda de inflação e dos juros, demorem mais para surtir efeito sobre consumo e atividade. Assim como a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. O montante a ser liberado é substancial. A questão é que boa parcela vai para o pagamento de dívidas. Dos mais de 43 bilhões de reais que serão liberados, de 12 a 16 bilhões devem ir para o consumo. Vai ajudar no andamento da economia. Foi uma boa ideia, mas tem impacto limitado por toda essa situação difícil que a população enfrenta. E não podemos esquecer o desemprego, que ainda deve ter algum avanço neste começo de ano. De qualquer modo, a expectativa é de um crescimento da economia, agora em 2017, em torno de 0,5% ou um pouco mais. Sendo que, por aquelas questões técnicas que eu citei no início, quanto à base de comparação, na verdade, podemos chegar ao final deste ano com um ritmo de expansão de uns 2% sobre o ano passado, o que seria uma virada importante. E indicações nesse sentido começam a aparecer, até no emprego, que vai ser o último dado a reagir. Mas a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, registrou a geração de 6.500 vagas no Estado no mês de janeiro. Foi o primeiro dado positivo desde abril de 2015. Não reverte o movimento ainda negativo do mercado de trabalho. Porém, pode ser o indício do começo da saída do fundo do poço. Eu volto na segunda. Até lá. Os paulistanos estão enfrentando a semana mais quente do ano, com máximas muito altas todos os dias. E não vai ter chuva para dar conta, para refrescar um pouquinho a nossa temperatura. É verdade. Está terrível, né? Pois ela vem bem fraquinha e deve diminuir mais ainda no fim de semana. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o Estado de São Paulo, com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco continua atuando sobre o sudeste do Brasil. Amanhã o calor continua e o tempo fica firme, sem chuva, desde o litoral paulista, passando por Minas Gerais, até o interior da Bahia e também no oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo. Nas demais áreas, instabilidades provocam chuva, que será mais forte e volumosa na região norte. As capitais do sul do Brasil estão batendo recordes de calor por causa da pouca chuva na região. Amanhã, em Curitiba, máxima de 32 graus. Em Porto Alegre, faz até 34, mas nada bate o calorão do Rio de Janeiro amanhã. A previsão é de até 40 graus. E falando em capitais quentes, Cuiabá terá máxima de 34 graus. São Paulo também não vai conseguir fugir do calor. Por causa da alta temperatura e da alta umidade, são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Mas o tempo fica seco no oeste paulista e também no litoral. No centro-oeste, Arassatuba terá máxima amanhã de 33 graus. Na região norte, máxima também de 33 em Barretos. Já em Franca, máxima de 32. E amanhã, a máxima chega aos 34 graus em São José dos Campos e também em Caraguatatuba. Para a capital, a previsão é de pancadas isoladas de chuva e aumento da temperatura nos próximos dias. Máxima amanhã de 32 graus, 33 no sábado e no domingo, quando não deve cair uma gota de chuva, a máxima chega aos 34 graus. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, um grupo de mães pede rigor na investigação da morte dos filhos. Os jovens foram executados e a família acredita, as famílias acreditam que policiais militares estão envolvidos nos crimes. Todas aqui perderam os filhos em uma sequência de chacinas em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Os crimes aconteceram entre 2013 e 2015. Dois policiais suspeitos de participar das execuções estão presos. É cansativo, é doloroso, mas se a gente não continuar firme nisso, cai no esquecimento. Nós não podemos deixar cair no esquecimento. Breno tinha 14 anos, um sorriso cativante e admiração pela polícia. Ele falava, mãe, se eu não for ser jogador de futebol, eu quero entrar na polícia. E a paixão dele era daquelas que tinham alguma boina aqui. Regina também remói uma dessas ironias da vida. O pai era militar da rota e o filho Rafael, de 21 anos, acabou baleado por um policial. Ele deve, aonde ele estiver, é enfergonhado. Meu pai era muito rígido para, sabe, ele era fiel à profissão dele. No total, foram 21 mortes em um espaço de dois anos. Christian está nesta triste estatística. Foi morto a tiros a um quarteirão de casa. Eu tentei tirar o Christian de lá, né, eu pedia para as pessoas me ajudarem, né, mesmo sabendo que não ia adiantar. Eu estava criando um filho que trabalhava, estudava, eu estava oferecendo um homem para a sociedade. E eles me devolveram um corpo. É comum imaginar que os mais velhos sempre vão partir primeiro. É o ciclo natural das coisas. Por isso, quando o destino inverte esta lógica, é como se abrisse um abismo nessas famílias. Um vazio no coração desta mãe. Muitas têm que tirar forças de onde elas nem imaginam para conseguir se reerguer. No caso da Claudete, a superação estava mais próxima do que ela pensava. Quando o Matheus foi executado, ela estava grávida do João. A minha força veio mesmo, né, dele estar grávida. Tive que ser forte, porque todos aqui que perderam o filho sabem que a gente não consegue comer no começo. A gente já não tem mais fome, não tem sono, a gente não tem mais ânimo para nada. Existe a suspeita de que a motivação para alguns crimes foi o suposto envolvimento das vítimas com o tráfico ou o consumo de drogas. Muitas achavam também que podia ser coisa de traficantes, entendeu? Então não foram atrás. E aí a gente não, porque a gente, né, como é que nos filhos a gente era melhor do que ninguém. Só que eles eram moleques que estudavam, trabalhavam, não tinha envolvimento nenhum, não tinha passagem nenhuma. A gente ficou em cima. Mas o fato é que depois da morte dos filhos, nenhuma mãe aqui foi a mesma. Eu me tornei uma pessoa muito amarga. Eu acho que a dor nunca vai acabar. Agora, você sentindo que tem outras instituições, outras pessoas também querendo por justiça, acho que traz um conforto. De acordo com a delegacia seccional de Mogi das Cruzes, os dois policiais militares presos envolvidos na chacina em julho de 2015 respondem por processo administrativo disciplinar. As punições deles podem variar desde sanções administrativas até a expulsão da corporação. A investigação das mortes na outra chacina que aconteceu em novembro de 2014 continua sendo feita pela Corregedoria da Polícia Civil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Fandoli, análise do avanço da crise das PMs em estados brasileiros. Entrevista o Coronel José Vicente da Silva Filho, que foi Secretário Nacional da Segurança Pública e atualmente é Coronel da Reserva da PM. Muito obrigada por estar conosco, Coronel. Aquela greve dos policiais no Espírito Santo chamou muita atenção. Houve aquela calamidade, aquela situação, um campo de guerra, principalmente Vitória, a capital. Ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, familiares, tanto quanto no Espírito Santo, à frente dos batalhões, fazendo protestos sobre salários, reajustes, toda má condição de exercício da profissão dos policiais. Em Belo Horizonte já houve um movimento semelhante. Em São Paulo, não muito grande, mas mulheres de PMs foram até o Palácio dos Bandeirantes. Foram lá manifestar sobre a questão dos salários dos seus maridos, os pais, e tomando uma atitude reivindicatória. Eu quero ouvir do senhor o que é que está acontecendo e vamos trazer aqui para São Paulo. É moda que pega? Ou de fato, em São Paulo, a situação da polícia é tão precária como em outros estados brasileiros? São Paulo até que vai bem perto dos demais, Maria Lídia. Porque nós temos o menor índice de violência do país, tivemos uma queda e continua caindo, enquanto alguns estados, o Nordeste está muito mal de maneira geral, alguns estados que estavam indo bem estão começando a ir muito mal. É o caso do Pernambuco, por exemplo, que estava bem no Nordeste. O Rio Grande do Sul entrou também numa escalada de violência após um certo descuido do governo com os salários dos policiais. O Rio de Janeiro também começou a degradar as suas condições de segurança. E não é apenas porque policiais ameaçam greve. Isso está mostrando de maneira geral, a maneira de que o país está com um quadro grave de segurança há muito tempo e a polícia apenas faz parte dele. Vamos imaginar que entre 1980 e 2010, em 30 anos, a população cresceu 60% e os homicídios cresceram 260%. Os homicídios jovens até 19 anos cresceram 371%. Nós matamos mais jovens, 35 vezes mais do que o Peru, que é um país mais pobre que o nosso. Oito vezes mais que a Argentina. Esse é um quadro de 100 mil mortes por ano, Maria Lida. Se a gente pegar os últimos 15 anos, foi aproximadamente 1 milhão e 200 mil mortes. Polícia deveria estar sendo bem cuidada para participar do processo de melhoria. Bom, agora essa percepção de que não está sendo bem cuidada, nós estamos vendo que é muito clara não apenas para os profissionais, para os PMs, mas para os familiares que os têm representado nas reivindicações e nos protestos. Mas, coronel, quando o senhor falou da questão salarial, é de toda a corporação, inclusive do board, dos oficiais, dos autos, do alto comando, ou é só na base, na PM, que existe essa insatisfação salarial? Ela é geral, Maria Lida. O Estado de São Paulo, os oficiais sempre fizeram questão de nunca, apesar de ser oferecido, em certos momentos, nunca ter um salário com um ajuste maior do que o dos demais, dos praças. Então, quando não vem, quando não há reposição salarial, como aqui em São Paulo eles estão reclamando de 2014 a 2016, eles querem essa reposição salarial, naquelas reivindicações que as mulheres expressavam. Não há também para os oficiais, para o comando? Não há. Em 2014 aconteceu um fenômeno estranho, a Polícia Civil e Militar ganhavam rigorosamente igual. E o governo do Estado deu um aumento de 32% para a Polícia Civil e 7% para a PM. Os policiais, esse tipo de situação, deixa os policiais naturalmente injuriados com a situação. Claro, puseram lenha na fogueira. Ninguém gosta de o meu colega do lado ganhar mais do que eu. E faz sentido isso? Há uma razão que justifique a carga de trabalho maior, é mais qualificada, tem um diferencial que justifique esse reajuste preferencial para a Polícia Civil e não para os PMs? Nós temos uma argumentação aqui em todo o Brasil, Maria Elida, aqui. O policial civil, o delegado basicamente, como ele tem uma exigência de concurso do diploma de direito, de forçando para que ele ganhe de acordo com as carreiras jurídicas. Ora, eles são de carreira policial, uma carreira policial, tem que ter orgulho disso e ganhar como tal. E todos deveriam ser tratados dessa forma. O policial militar que está nas ruas, eles sofrem um estresse, alguns poucos policiais civis que vão para as ruas também, eles sofrem um estresse do dia a dia imenso. Eu estive analisando uma série de pesquisas a respeito de suicídio de policiais por estresse no trabalho, na Dinamarca, essa semana vi na Austrália. Quer dizer, é algo próprio do exercício do trabalho. Esse estresse é inerente, ele faz parte. É imensamente participante da vida do policial, Maria Elida. O problema que nós percebemos, o Brasil é muito violento, não é só pelas iniquidades sociais que nós temos. Porque se vamos esperar as iniquidades serem aliviadas, vamos ter que esperar quantas décadas para que a violência seja reduzida, mitigada no país. A polícia tem um papel poderosíssimo nisso. A polícia fez um grande trabalho aqui em São Paulo, como fez em Nova Iorque, como fez em alguns outros lugares do mundo, ela pode fazer uma enorme diferença. Só que nós estamos vendo a enorme prioridade do déficit aí da Previdência, fazer uma reforma da Previdência, que tem um déficit de R$ 149 bilhões, só que o custo da violência por ano é de R$ 258 bilhões. Agora, outro dia eu entrevistei o Coronel Camilo, que foi comandante-geral da PM, e ele é deputado agora, e ele fez uma referência que São Paulo, em relação às demais polícias no país, tem um diferencial, que é a interlocução, que é a aproximação do comando com os comandados, e que se conversa muito, que existe essa interlocução. E eu fui verificar e vi que, de fato, e há, inclusive, uma busca de compensações, de nomeação de mais médicos para atendimento dos hospitais militares, é contratação de advogados para acompanhamento de processos de PMs, para não ficarem ali desamparados, e, além de um canal criado para denúncias, com sigilo, sobre eventuais abusos de chefias sobre os seus comandados. Isso compensa o policial, vamos dizer, do salário que ele entende não ser aquele que ele merece receber? Ele se sente compensado, aqui em São Paulo, que o senhor tem um contato mais direto? Isso é uma realidade aqui em São Paulo, diferentemente do que acontece no resto do país. O policial aqui em São Paulo, quando sai da academia, ele ganha um colete balístico, que ele aprova de balas, uma pistola moderna, e fica com ela, leva para casa, até a hora de aposentar, se quiser, banhar com a de férias, e entrega lá. Isso não existe no Rio de Janeiro, não existe no Espírito Santo. O policial, ele pega o colete, não sei de quem, quando sai do trabalho, entrega para um outro colega, e vai desprotegido para casa. Raros os estados têm, eu acho que nenhum, têm um tratamento de hospitalar para o policial e para a família, é um outro hospital, construído pelos próprios PMs, mantido por eles, com pouca ajuda do estado, é um dos cinco melhores hospitais de São Paulo. Então, há uma qualidade diferente, os oficiais estão aproximados, o tenente sai junto com a tropa, existem dificuldades, mas esse é um fenômeno que, você não vê no Rio de Janeiro, por exemplo, um bom sargento, bem informado, estando junto com a tropa nas ruas. Esse é um fator decisivo. Existe um salário social, um salário moral, que, de certa forma, ajuda a sustentar o excelente desempenho que a Polícia Militar, principalmente, tem aqui no estado. Bom, a última questão, eu vi que as mulheres dos PMs de São Paulo, que protestaram, elas falaram várias coisas, que nós já mencionamos aqui, mas elas chamaram a atenção para algo, que a polícia, ela fica muito desmoralizada, em geral, perante a opinião pública, por uma série de fatos, ou mesmo excessos de alguns, falam que a polícia está matando muito, e, enfim, o que elas entendem é que está faltando apoio, defesa, suporte para os policiais, dos oficiais, das chefias, do próprio governador do estado, Secretaria da Segurança, de defender o PM, e mostrar que isso é muito mais exceção do que a regra, que não dá para o PM viver sentindo-se, assim, apontado, como uma pessoa desmoralizada, autoritária, autoritária, violenta, de forma genérica, falta uma defesa por parte do comando da polícia, dos seus comandados, sobre essas críticas, que de fato são muito fortes, e muitas delas procedem. O comando da polícia, ele apoia muitos policiais aqui, Maria Lida. Mas o fato é o seguinte, o policial ali precisaria de um enorme respeito por parte da população, e mais principalmente das autoridades do governo. Eu lembro que no final de 92, quando houve aquela ação desastrada no Carandiru, com a invasão da tropa, com 111 mortos, a PM passou a ser enxovalhada, xicalhada, criticada, não só aqueles policiais que atuaram lá. Mas, Filiuri, o governador diz que faria tudo de novo, se fosse o caso? É, mas só que não foi assim. A PM se sentiu acuada, ela retraiu, isso é pior do que a polícia parar, como aconteceu no Espírito Santo, Maria Lida. Nós tínhamos 4.900 homicídios em 1992, a polícia começou a parar, eu tenho uma estatística, a redução, a apreensão de armas, significa que a polícia não estava abordando pessoas nas ruas, de 4.900, sobrinha para 12.800, num prazo praticamente de 5 anos. e demoramos 15 anos para reverter. Portanto, quando a polícia se sente desprestigiada, ela põe o pé no freio, o crime avança, como acontece no Rio, no Rio Grande do Sul, está acontecendo no Pernambuco, todo o estado do Nordeste, e vai acontecer no Espírito Santo agora. Portanto, apoiar a polícia, dar condições de trabalho, ela se sentir bem, orgulhosa do seu trabalho, vai fazer a polícia melhorar a segurança em qualquer lugar. Agradeço muito a sua entrevista, muito obrigada por suas informações. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Gamberini. Um jovem de 23 anos pode se tornar o primeiro imigrante deportado, nesse início da administração Trump. Apesar de viver ilegalmente em território americano desde os sete anos de idade, Daniel Medina estava protegido pelo Programa de Alívio Migratório à Ação de Ferida, aprovado em 2012 pelo ex-presidente Barack Obama. A medida que acolheu cerca de 750 mil ilegais que chegaram ao país ainda crianças, foi atacado por Trump durante a campanha eleitoral à Casa Branca, que declarou que esses imigrantes permaneciam sem registro, apesar da manobra de Obama, e eles seriam deportados. Ações como essa seguem alimentando os movimentos contra as medidas de imigração do governo Trump. Os principais restaurantes de Washington participaram hoje do dia sem imigrantes. Eles decidiram fechar as portas ou trabalhar com capacidade reduzida para reforçar a importância do trabalho de estrangeiros no país. Atualmente, pelo menos 11 milhões de pessoas vivem em situação clandestina nos Estados Unidos e 9% dessa parcela trabalha no setor de hotelaria e de restaurantes. Mais duas pessoas foram presas na Malásia por suposta ligação com a morte do irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. A jovem de 25 anos, identificada como Siti Aisha, e um homem que seria o namorado dela, foram presos nessa madrugada no aeroporto de Kuala Lumpur, onde Kim Jong-un teria sido envenenado. A primeira suspeita de participação no crime, a vietnamita Duang Ching-yung, de 29 anos, foi presa ontem e deve ser ouvida nesta quinta por um tribunal na capital da Malásia. De acordo com a imprensa local, as autoridades ainda procuram por outros quatro homens suspeitos de participar do assassinato do irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. De acordo com as autoridades da Malásia, após o fim das investigações, o corpo de Kim Jong-un será enviado à Coreia do Norte. E você vai ver a seguir os gols do primeiro clássico do Campeonato Paulista. O São Paulo vence o Santos com três gols e quebra tabus. Eu me informei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque, veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas das pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Neste domingo, tem debate bola de primeira no Mesa Redonda. Confira todas as emoções que movimentaram o Paulistão, os gols, os lances e os melhores comentários com quem entende do assunto. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Agora, as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. O São Paulo venceu o Santos no primeiro clássico do campeonato paulista deste ano e foi dentro da Vila, né, Celso? Pois é, Estela. Surpreendente. São Paulo não venceu o Santos na Vila Belmiro desde 2009. E graças a Cueva e Luiz Araújo, derrubou uma série de tabus na noite de ontem. Já o Corinthians conseguiu uma vitória magra, magrinha contra o Novo Horizontino e ainda está devendo bom futebol aos torcedores. Beijos, gols. O único gol do Corinthians aconteceu nessa cobrança de escanteio em que Pablo subiu mais que os zagueiros e mandou para o furo do gol. Corinthians jogando em casa 1, Novo Horizontino 0, o placar final. Na Vila Belmiro, Santos saiu na frente do São Paulo depois dessa bela finta de Vitor Bueno em cima de Bufarini. Ele levantou a bola na área para Copete marcar de cabeça. Santos 1 a 0. A reação do São Paulo aconteceu depois desse pênalti marcado pelo árbitro em cima de Gilberto. O peruano Cueva cobrou com categoria e empatou. A virada do time do Morumbi veio nesse lance do menino Luiz Araújo que driblou o goleiro e marcou 2 a 1 São Paulo. O Luiz Araújo fez o terceiro após a bola rolada de Cueva dentro da pequena área. Final Santos 1, São Paulo 3. Antes de falarmos desse jogo, só dizer que o Palmeiras está jogando neste momento com o São Bernardo no Alias Parque e está empatando em 0 a 0. E teve a quebra de vários tabus, foi isso? Uma noite inspiradíssima. No Campeonato Paulista o Santos não perdia para o São Paulo, por exemplo, foi há mais de 10 anos. A última derrota do Santos da Vila para o São Paulo foi em 2008, quer dizer, fazia muito tempo mas o São Paulo mereceu, conseguiu ditar o ritmo no segundo tempo. Em duas falhas o Santos também, um pênalti infantil do Zeca, depois uma bola roubada do Lucas Lima, mas o São Paulo foi melhor, mereceu o resultado. Tá certo, então muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até rapidinho. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas uma excelente noite para você. Até lá. O melhor da gastronomia está no Todo Seu de hoje. Logo mais, 10h30 da noite. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma